Um forte abraço para você internauta que acompanha a página do blog Bodega Nordestina Estamos falando da UPA 24 horas aqui em Santa Cruz do Capo Maribe Onde na noite deste sábado uma tentativa de latrocínio foi registrada ali no bairro Neco Aragão Em Santa Cruz do Capo Maribe, Agresto Pernambucano Onde dois elementos, segundo as informações, chegaram em uma motocicleta E um dos indivíduos já desceu de arma e punho anunciando o assalto Mas imediatamente já começou a efetuar disparo E aí um dos disparos chegou a atingir o senhor José Ronaldo Mota Menezes de 44 anos de idade Ele foi atingido com um tiro de raspão no rosto, próximo ao olho do lado direito E aí foi socorrido por populares para a UPA, Unidade de Pronto de Atendimento aqui em Santa Cruz do Capo Maribe Segundo informações, que não chega, nada foi levado dos populares Que estavam inclusive em uma bebedeira, comemorando entre amigos Fazendo uma farra, tomando uma E no momento que os indivíduos chegaram Fato este, repito, ocorrido em Santa Cruz do Capo Maribe, Agresto Pernambucano Mas precisamente no bairro Neco Aragão O senhor José Ronaldo, de 44 anos de idade, foi socorrido por populares Aqui para a UPA, Unidade de Pronto de Atendimento A equipe médica está realizando o atendimento dele E a bala está alojada A equipe está fazendo todo o procedimento E ainda não foi repassado Se será necessário a questão da realização da cirurgia Para a retirada da bala, que está alojada No rosto do cidadão O senhor mesmo será transferido Para uma outra unidade hospitalar A qual não foi formada para a nossa produção A equipe do DEA, Divisão Especial de Apuração de Homicídios Composta a policiais civis Da Delegacia de Santa Cruz do Capo Maribe Já está no local, ou seja, aqui na Unidade de Pronto de Atendimento A UPA, colhendo as informações Para começar já o trabalho de investigação Para tentar chegar a esses dois indivíduos Que praticaram esta tragédia, este crime Essa tentativa de latrocínio no bairro Necaragão Em Santa Cruz do Capo Maribe Reportagem Paulo Viana